Olá meus amores! Vamos curtir uns passeios aqui maravilhosos. Estamos aqui no Aras Honório. Muito top! Tem vários cavalos lindos, ó. Pra cá, muito legal. Eu vou mostrar pra vocês os cavalos que tem aqui, que fica mais fácil de mostrar. Tem um pé de muricinho cheio de muricinho. Tô filmando. Eu vou filmar aquele branco. Olha que lindo! Esse daqui, os outros são mais bonitos. Pessoal, estamos aqui no Aras. Top! Muito lindo aqui. Eu vou filmar um cavalo branco que tem uns pretos ali. Tem cada cavalo um mais lindo que o outro, né? Mas eu vou mostrar pra vocês um branco que tem aqui. E é muito lindo ele. Um é que eu não quis filmar pra lá. É bom, é bom filmar. Pra mostrar os cavalos que estão ali, né? Mas... Porque eu queria filmar esse aqui, mas aí... Lá já tá longe pra mim voltar. Porque lá tem um preto lindo, ó. Um de duas cores, muito bonito. Não dá pra ver não, Joel Marcos. Peraí, cadê ele? Ai, é como ele é lindo. Olha aqui. Olha aqui, é quietinha. Eles são um mais lindo que o outro. Mas... Aqui é muito grande. Ai, sabe, né? Olha que lindo. Aquele cavalo ali é lindo, 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 lindo. O preto que eu falei tá pra ali. Que não dá de filmar ele aqui. Dá, ó. Vem aqui ali. É muito lindo. Até caso não dá de... De ver ele. Dali tem muitos cavalos. Ai, eu peguei ele de novo. Pra ver ele de novo. Deixa eu ver se consigo focar. Eu tava lá pertinho ainda agora e não... O homem já é amigo dos cavalos tudinho. Esse daqui é mais... Ó, Bruno, não. Ó, Bruno, no lugar que você me falou aqui, ó. Nós descobrimos. Vai fechar um pacote aqui, um pacote, pra ver como é que é. Ai, que lindo. Ele é grande esse aqui, olha. Vou filmar os outros. Esse aqui. Aqui é bom que dá de ver pra lá e mais... Ficava escura. Esse aqui é... Esse daí é mais... Ai, que lindo. Olha esse aqui, ó. Olha aí. Já vou. Já vou. Deixa eu acertar. Vou pegar uma manguinha dele. Olha aqui as manguinhas tudo baixinha, ó. Olha aqui. Aquele lá é grande, ó. Esse aqui. Lindo, 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 lindo. Ai... 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 Tá chateado ali com o quê? Que foi? Que foi, hein? Olha. Ai... Eu tô. Acho que eu tava carinho sem cavalo, assim, pegado no cavalo. Ele quer ser filmado, ó. Ó, meu Deus, que foi filmado, menino. Pronto. Olha que lindo. Isso é grandão demais. Ai... 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 Gente, a minha cabeça foi quebrada uma vez com uma queixada. Essa parte aqui. Uma burra que meu pai tinha. Né? Então, eu não decidi ter um pouquinho de medo. Né? Já andei muito de cavalo. Mas é muito grande. Olha aí. Olha aí. Ai... Que lindo. Primeiro foi esse aqui. Não foi? Eu não fizemos a impressão pra eles? Vendo. Aqui, ó. São lindos, lindos, lindos. Agora aquele lá é grande mesmo. Olha esse aqui, como é lindo, irmã. Eles estavam intocados, eram? Vocês estavam intocados, eram? Vem aqui. Olha esse. Vem aqui. Vem aqui. Ah, eu gostei desse. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem mais. Vem. Gostei desse, vem. Vem mais. Vem. Não, sou. Não, estou. Não sou. Aeeeeee. Não sou a zaf мara do seu filho. ascendedor. Eu pego nele 11,008 2009,czyn4,T now, é inserido. É, eu pego que eu recebo. É, eu pego. é de que ele assomenta ali, isso aqui é o mato, meu filho está assomento, ai, olha aqui lá, fica assomento lá, fica assomento, é, assomento, ele fica pura assanhada, vamos ver, olha o outro, esse daqui fica mais assomentadão, olha esse aqui, não tinha carinho mais não, ele quer vir comigo, ele quer vir comigo, mas quando a burra de papai virou minha cabeça, não foi maldade dela, foi porque ela se assustou com uma cobra, ela deu um coice para trás e a cabeça dela pegou na minha cabeça, a queixada dela, você é muito lindo, você é lindo demais, meu Deus, você é gigante, você é gigante, você é gigante, pronto, eles são curiosos, eles são demais, bora, 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 vocês são muito lindos, vocês, vocês gostaram, pessoal, de ver esses cavalos maravilhosos, eu amei, amei conhecer aqui, né, amei mesmo, ah, você pode, se você quiser vir aqui, é 60 reais para você andar num cavalo, e se você fechar um pacote com sua família, vai vir mais pessoas, você está mais em conta, deixa eu filmar aqui o número para vocês, tá, rapidinho, aqui como vocês já viram, é bem grande, tá, é, vou filmar aqui o número, aí você, você não fica aqui, tá, o passeio não é para você ficar aqui, você, é, contrata o serviço, agenda, certo, a gente vê já para andar no cavalo, só que a gente não vai andar porque a gente não agendou, aí tem que agendar por esse número no WhatsApp, onde a pessoa chegava, escolhia o cavalo e ia passear, aí você sai daqui, você dá a volta, uma hora e meia de trilha, você passa pela praia, sabe, então a gente vai agendar e depois a gente volta, certo, para andar de cavalo, a gente vai, né, para o destino que a gente estava indo, né, esse era um dos destinos, ia passar uma hora e meia aqui e ia para o próximo destino, mas aí já valeu a pena conhecer o lugar, eu filmei o número lá, não repeti, deixa eu volto e tira a print, é, a nossa motinha novinha aqui, ó, glória a Deus, vou tirar a foto, viu, tá, o número da Lígia, e aqui é o meu, vou tirar a foto do meu, pronto, tirei a foto do meu, então é isso pessoal, se gostaram do vídeo, curta, compartilha,